O que era antes? Porque agora é uma estrutura enorme, né? Então, era no Teatro Silvio Santos, eu adoro aquele teatro, gente. Você sente falta de como era antes? É porque era muito próximo, era só um estúdio, o nosso camarim era do Gugu, da Hebe, e o Silvio era muito legal, eu não sei se foi, eu não sei que cantora foi, não vou falar porque eu posso cometer um erro. Ele chegou e falou assim, eu não fico com os jurados do show de calor, o Silvio Santos falou, os meus jurados, se quiser ficar com eles, então pode mandar embora o pessoal. Não, eu puta cantora, não, não quer ficar com a minha turma, não fica. Então, era tudo muito junto. Tinha a Vila Guilherme e o Teatro Silvio Santos. Então, ali tem o significado do sonho cordeirosa, eu entrava naquilo, meus olhos, eu lembro da luz, eu fui garota antártica no Gugu, fiz Gugu, mas eu falei, Silvio, eu não quero trabalhar com o Gugu, meu sonho é você, me tira de lá. Você não estava gostando? Não, não era o que eu queria. Não batia? Não, era uma época assim, eu ia entrar no palco, eu arrancava o descudo, a minha mão me empurravam, falei, gente, eu não estou aqui por causa disso, eu estou aqui porque eu quero trabalhar com o Silvio, meu sonho era trabalhar com ele. Seu auxiliar de palco dele foi, mas foi muito legal, mas pode ser muita coisa assim, muita coisa assim, de ser mandado embora por mentira, aí eu falar, chama aqui na minha frente, o Silvio é um cara muito justo, muito justo mesmo. Ele acompanha de perto esse tipo de intriga que acontece? Tudo, porque falavam que eu falei, ele teve um mês Brasil que ele falou assim, ó, ninguém vai ser minha auxiliar de palco, só você que você dá conta, você trabalha com vontade, você não reclama, vou dispensar as meninas. Ela já me pediu perdão, essa pessoa, já resolveu. Já está resolvido. Foi, mas eu quase perdi o emprego, isso logo quando eu entrei. Aí ele chegou pra mim e falou, você vai pra rua, por quê? Porque você contou pras meninas que eu vou te tirar, que eu vou tirar elas ou deixar só você. Você foi e eu falei, Silvio, eu não sou burra, eu lutei pra entrar aqui, eu não fiz isso. Eu fiz sim, você vai pra rua. Eu falei, tá bom, você vai me mandar embora, então você vai chamar aquela vagabunda aqui e eu quero ver ela falar na minha cara e eu vou meter a mão na cara dela se ela mentir, tá? E você me manda embora. Falei assim pra ele. E era ousado, hoje eu sou mó bundona, gente. Não, não sei o que aconteceu comigo. É que eu acho que aí você fica com medo das coisas, né? É. Aí ele chamou a menina, falou pra ela, você disse que ela falou, ah, não fui eu. Foi a outra que também me pediu perdão, eram as duas, né? Aí ela falou assim, não foi você? Aí chamou a outra, a outra falou, quem contou pra você? Era o cara, braço direito dele. Mas já pensou? Eu ia ser mandado embora. Ia ser, por causa disso. Tem que ser na hora, gente. E aí